O que faz um atleta ser mais rápido, mais forte, mais resistente do que os seus rivais? Cientistas buscam novas formas de aumentar o desempenho do ser humano no esporte e usam a genética para conseguir resultados surpreendentes. O que faz um atleta ser mais rápido, mais forte, mais resistente do que seus rivais? A resposta pode estar na dedicação, no sacrifício. O campeão é aquele que treina mais. Mas, para alguns cientistas, o diferencial reside mesmo no corpo humano, mais especificamente no DNA, o material que todos recebemos de pai e mãe, que vai determinar as características físicas. Nesse DNA existem pedaços, chamados de genes. Carregamos cerca de 30 mil deles e as pesquisas mais recentes mostram que ao menos 300, têm relação direta com a performance esportiva. São os genes que determinam a capacidade do nosso coração de bombear sangue durante a atividade física, o tipo de musculatura que o nosso corpo vai desenvolver, ou a qualidade de nossas articulações para suportar o esforço prolongado. Um atleta de ponta, um atleta de elite, ele não consegue chegar no topo se ele não tiver uma bagagem genética extremamente favorável. Para entender melhor o significado dessa bagagem, pesquisadores de oito países se reuniram nesta semana em São Paulo e mostraram que existe de mais novo nessa relação entre genética e esporte. Tudo isso pode parecer apenas um universo de ficção científica, mas já existem desdobramentos práticos desse assunto, inclusive aqui no Brasil. A Universidade Federal de São Paulo está colhendo material genético de grandes atletas, do presente e do passado. Hortência e outros 350 esportistas já cederam amostras. A ideia é avaliar mais de mil. A partir dessas coletas, os cientistas querem traçar o perfil genético dos esportes, como se cada modalidade tivesse uma lista de genes específicos. Com essa ferramenta, pode ser possível indicar para qual atividade uma pessoa tem mais aptidão. A gente não quer dizer que você tem que fazer essa modalidade. A ideia é falar, olha, existem várias modalidades que se adaptam ao seu perfil genético. Então, dentre essas, se você tiver que optar, opte por uma dessas que você, muito provavelmente, vai ter um resultado melhor, uma eficiência melhor na carreira de potência. Os campeões são feitos de pequenos detalhes e esse é um dos detalhes. O Instituto Nacional de Ortopedia, no Rio de Janeiro, está em busca de outro detalhe importante. A resistência às lesões. Os pesquisadores analisaram 140 atletas que disputaram a última Superliga de Vôlei. Com base nesse levantamento, querem saber se existem genes que determinam o risco para certas doenças. Assim, os atletas com predisposição para se contundirem podem ser identificados e tratados corretamente. A gente quer caracterizar o indivíduo, a sucessibilidade dele a determinadas doenças, para tentar atuar de uma maneira mais eficaz, tanto no diagnóstico precoce, como num tratamento mais direcionado e eficaz para aquela pessoa. Tudo isso pode funcionar se as intenções forem boas. Mas os pesquisadores temem que, em mãos erradas, testes genéticos possam virar um grande problema, especialmente em relação às crianças. Vamos imaginar que você encontra que é uma criança, que ela tem o gene lá, que vai determinar que ela vai ser melhor naquele esporte. E aí vai criar uma expectativa em relação a ela, uma pressão enorme, e de repente ela não quer ser esportista, ela quer ser música, ela quer ser cientista, e não quer ser esportista, né? As descobertas tecnológicas também abrem espaço para novos tipos de trapaças. O caso mais preocupante é o top em genético. Genes alterados são inseridos em um indivíduo e podem provocar a fabricação de substâncias que auxiliam no rendimento. Um cientista, por exemplo, pode colocar no atleta um gene sintético, que ajude na formação de músculos, mudando totalmente as perspectivas dele no esporte. E a partir desse momento, vislumbra-se a possibilidade de utilizar esse gene artificial para ultrapassar esse limite fisiológico imposto pelo organismo do atleta. A Agência Mundial Antidoping já gastou o equivalente a 4 milhões de reais para coibir essa prática. O custo da evolução. A ciência usada para o bem só tem a evoluir mesmo. Agora, quando começa a desviar, é ruim. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar.